Olá, sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato e hoje eu peço a sua atenção para que você não tome remédio de varizes antes de assistir esse vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre o remédio de varizes antes de você começar a tomar, ok? Eu costumo ter essa conversa com os meus pacientes, espero que os meus colegas vasculares também conversem com os seus pacientes, mas muitas vezes eu vejo pessoas que estão desinformadas ou falando mal da medicação ou usando inadequadamente ou substituindo um tratamento pela medicação. Então é muito importante que a gente converse antes de você começar a tomar o seu remédio para varizes, ok? Então vamos lá, existe uma classe gigante de medicamentos que são os flebotônicos ou os venotônicos, que teoricamente eles melhoram a eficácia das veias no retorno venoso. Alguns têm efeitos anti-inflamatórios fracos, outros têm efeitos para diminuir o inchaço, outros têm efeito sintomático na dor. Então como é uma classe grande de medicamentos, cada um vai funcionar de uma forma um pouquinho diferente da outra, mas eu vou falar de forma genérica sobre todos os flebotônicos agora nesse momento. Então quando a gente fala de varizes, varizes são veias dilatadas e tortuosas visíveis a olho nu. Insuficiência venosa já é alteração na pele subcutâneo por causa do refluxo venoso. O refluxo venoso é quando o sangue que deveria estar subindo está descendo. Então vamos falar sobre o remédio para varizes. Um remédio ele tem que ter um objetivo. Se você não entende o objetivo do tratamento das varizes no seu caso, você possivelmente está usando o remédio por razão errada. Então entenda, definitivamente nenhum remédio para varizes vai fazer varizes desaparecer. Varizes não somem com remédio. Infelizmente, nós não temos até hoje nenhum tratamento medicamentoso eficaz para fazer as varizes desaparecerem. O aspecto delas não vai sumir. Então isso vale tanto para remédio vioral quanto para remédio tópico, algum creme, alguma coisa assim. Então não existe, se você está tomando remédio pensando no desaparecimento das veias, vazinhos, varizes, telinjectasias, reticulares, mancha na pele, não vai sumir só com o tratamento medicamentoso. O tratamento medicamentoso ele funciona assim para a melhora sintomática. Então para aquele paciente que tem dor e inchaço ou os medicamentos venosos, eles podem melhorar esse aspecto. Vão diminuir um pouquinho a dor e existe uma revisão bem grande na literatura que mostrou que eles podem sim melhorar um pouquinho o inchaço. É um pouquinho, não é tanto assim. Esses medicamentos não são milagrosos. Se há uma grande incompetência venosa, um grande refluxo venoso, possivelmente o remédio não vai ser o suficiente para melhorar drasticamente esse problema hemodinâmico. Agora sim, eles melhoram os sintomas. Então a gente pode fazer uma analogia com o remédio para dor de cabeça. O paciente tem lá uma dor de cabeça, toma um remédio para dor de cabeça, melhora da dor de cabeça. Tratou a dor de cabeça, não necessariamente a causa. A causa pode ser uma enxaqueca, a causa pode ser uma tensão muscular, mas você tratou a dor, você não tratou a causa. E quem trata a dor, possivelmente vai ter que ficar tratando repetidamente, porque não atuou na causa. Então se a causa de uma dor de cabeça é uma questão muscular, a gente tem que tratar a questão muscular para não ter que ficar tomando remédio para dor indefinidamente. Nas varizes é a mesma coisa, o uso da medicação vai aliviar sintomaticamente, mas não vai fazer a doença regredir. O outro tratamento físico, o uso da meia elástica, elastocompressão, ela sim vai estacionar a evolução da doença, ela também não vai regredir. Então quando você está usando o remédio, muitas vezes ele foi passado juntamente com uma meia elástica, que é o tratamento clínico meio que padrão das varizes. Então uma meia elástica e o uso do remédio. É óbvio que a meia elástica é mais difícil de usar do que um remédio que você toma de manhã ou duas vezes ao dia, dependendo do caso e diariamente. Quando você tem dois tratamentos, frequentemente o paciente acaba optando pelo mais fácil. E entre a meia elástica e o remédio, a meia elástica mais difícil, naturalmente ele acaba indo para o uso do medicamento. E aí depois vai ficar chateado, vai falar, olha o remédio não resolveu, olha o remédio não tratou, olha eu continuo com o meu problema de varizes. Sim, varizes é uma doença genética, o tratamento não está no medicamento. A elastocompressão, a meia elástica, ela sim pode estacionar a doença e evitar uma progressão para as fases mais avançadas. E muito possivelmente pode ser necessário um tratamento minimamente invasivo com laser, escleroterapia para umas varizes menores ou mesmo cirúrgico para um caso mais avançado. Então entenda para o que você foi, para que foi indicado o medicamento venoso no seu caso e não peça mais do que ele pode oferecer. Tem uma limitação, ele ajuda, ele ajuda muito sintomaticamente, ele tem que ser indicado em alguns casos. Não desista por causa disso que eu estou falando, mas entenda a limitação da medicação. Gostou do nosso vídeo? Inscreva-se no nosso canal, compartilhe, clica no sininho ali embaixo e até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri